Então, nós vamos tratar de se arrumar, que o show já vai começar. Boa noite! Noite! Meu senhor! Senhor! E minha senhora! Senhora! Nós somos a Caravana Maravilha! Tcharam! E com a sua licença, nós vamos contar as mais belas histórias do planeta. E como já dizia o poeta, as minhas histórias são de dois tipos. As ligeiras, que passam mais ligeiro. E as demorosas, que são as mais demoradas. Essa é uma história demorosa. E que se chama... O Nascimento de Jesus! O Nascimento de Jesus!